Olá, meu nome é Fabiano e neste vídeo vou falar um pouquinho sobre o conceito de placas eletrônicas e sobre como o localizador de defeitos da VESI Tecnologia pode ajudar nessa tarefa. Quem trabalha com o conceito de placas eletrônicas enfrenta inúmeros desafios no seu dia a dia. Apesar da infinita variedade de modelos de placas existentes, as principais dificuldades são as mesmas, são comuns, independente do tipo de placa que desejamos consertar. Não importa se é um CLP, um inversor de frequência, uma fonte, um módulo de injeção eletrônica de automóvel, enfim, não importa a placa, os desafios são muito parecidos. Reclamação número 1 dos profissionais que reparam placas é a falta de esquema elétrico. Principalmente hoje em dia, é muito difícil conseguir os esquemas e outros documentos relacionados à placa. Apesar de que mesmo se tivermos esse esquema em mãos, não é tarefa fácil interpretá-lo, entender o seu funcionamento e aplicar isso para fazer o diagnóstico da placa. Outra dificuldade é que os métodos tradicionais de diagnóstico precisam que a placa esteja ligada e colocada em uma determinada condição. Para fazer isso, existe a necessidade, muitas vezes, de uma variedade grande de equipamentos, instrumentos, dígias de teste, o que pode inviabilizar o negócio de reparo. Além disso, trabalhar com a placa ligada é sempre um perigo, é sempre um risco. Você pode ligar essa placa de forma errada, ela pode estar em curto, um erro de operação, um erro de conexão e causar danos irreversíveis para essa placa. Outro problema sério é que, mesmo que eu seja especializado em um determinado segmento, em uma determinada linha de placas, a variedade de modelos pode ser grande. Então, eu posso me deparar com modelos de placas que eu ainda não conheço. Isso também faz com que seja muito difícil ampliar o meu leque de atuação. Eu sempre tenho receio de pegar placas novas, com medo de não conseguir fazer o reparo dessa placa, de conseguir fazer o diagnóstico dessa placa. Dentro desse cenário, a Versys Tecnologia tem o localizador de defeitos, que é uma ferramenta que visa minimizar o impacto dessas dificuldades e facilitar o nosso dia a dia. A quarta geração dos localizadores de defeitos está disponível em três versões. VRS 565 Junior 3, VRS 565 Turbo 3 e VRS 575 Ultra 3. Todas essas versões utilizam o mesmo princípio básico de funcionamento, que é a comparação de curvas características. O que vai diferenciar uma versão da outra são as funções disponíveis, sendo que o VRS 565 Junior 3 é a versão básica, e o VRS 575 Ultra 3 é a versão mais comprada. Independente da versão do localizador de defeitos, ele é composto por um módulo de aquisição, responsável pelas medições, onde eu conecto as pontas de prova. Este módulo é ligado à porta USB do computador, e no computador nós temos o software de operação. É através desse software que realizamos todas as tarefas, toda a interação com a ferramenta. Vamos conhecer agora as funções básicas, que estão disponíveis em todas as versões. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.